Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, se o vídeo foi retirado das lives que estão rolando lá no canal do Twitch, então se você ainda não segue lá, é só procurar arroba louco Baltar. Para você que já segue e quer de alguma forma ajudar o canal, você pode assinar o canal via Twitch Prime e ter todos os benefícios do Amazon Prime e ainda ajudar o streamer nessa batalha diária que é streamar. Não esquece de dar uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição, terabyte shop e a GVGMall e bom vídeo para todos. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença o Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. Fala... Falta... Três ou dois? Estou roubando já, né? Prime, mané. Caralho, é minha namorada, mané. Ah não, né? Não. É Francisco Araújo. Primeiro é minha namorada, mané. Francieli Araújo. Eu falei assim, ó, tu vai renovar aquela porra, hein? Que ela virou Prime, mané. Aí eu falei, tu vai renovar aquela porra, hein? Aí ela, hoje, hoje eu renovo. Aí eu pensou o Francisco Araújo, mané. Eu pensei que fosse ela, eu olhei rápido assim. O Francisco Araújo, mané. Porra, eu fiquei até feliz. Eu falei, porra, ela lembrou de mim. Ela lembrou porra nenhuma. Tá nem aí pra mim. Eu falei, porra, ela lembrou de mim. E caralho. Agora virou Uncharted, né? Vai vir um monte de inimigo com bazooka. É isso. É isso. Tá bonito, né? Tá bonito pra vocês aí também? Ih, caralho! Ih, caralho, mané! Ih, caralho, é mó cachorrão! 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 Ah, não era isso! Ah, não era isso! Não. Ah, não é mó cachorrão! Ah, não era isso! E quebrou o cacho. E quebrou o cacho. Tá em choque, tá em choque, tá em choque. Caralho, o cara briga com a câmera, mané. Caralho. Ah, Jerônimo. O moleque tropeçou, a parada é seríssima aqui, o moleque tropeçando. Eu já, né, só que se a câmera não deixa eu fazer o que eu quero fazer. Vem, seu medinho. Vem, seu medinho. Será que daqui dá? Pô, você já segurou em coisas piores, cara. Caralho, fudeu. Porra, bate, cara. Porra. Porra. Caralho, a câmera é uma foda, cara. Segura, cara. Caralho, a câmera é uma foda, cara. Caralho, a câmera é uma foda, a câmera é uma foda, a câmera é uma foda, a câmera é uma foda. Macetei. O dekat, o dekat, quem deu essa dica? Falta um... dois. Essas dicas aí de speed runner. Eu vi o maluco fazendo Olha lá, todos os bichos Seu próximo oponente é Um gigante que caiu no vale Ele age como a sentinela de uma cidade destruída Nossa, mano Zera hoje, começa Horizon amanhã Olha o João Pedro, nem a Prime dando ideia Várias ideias Tô com uma vontade de mijar, mano Ah, Ablon Caralho, Ablon, tô doidão, mano Não, eu tô achando que é aqui, porra Só que, pô, pra esse cavalo louco ficar parado aqui Vai ser uma foda Ah, ele tá pegando a espada agora Ele não fica em pé Por que que esse viado só fica em pé às vezes, cara? Não é aqui, não? Ah, ele só fica em pé quando anda Então anda, filha da puta Ele fica em pé quando ele quer, cara Não vai dizer que é quando anda, não Ele fica em pé quando ele quer Será que não tem nada lá? Bora, senta aí no Ablon Não é aqui, não Caralho, filho Não é aqui, não é aqui Não é aqui, não é aqui Puta que me pariu Vai tomar no cu Caralho, eu vou mijar Saíram 40 pessoas São traidores da própria consciência É só isso que eu posso falar pra quem saiu Pô, cai na pedra Fui olhar pra vocês Porra Caralho, hein Tá precisando que eu esqueci que vocês têm que virar Prime? Caralho, gente Caralho, mano É, o Mônio É o Mônio Caralho É, o Mônio Caralho, é o W形 É o Wélin Tem lá, mano . . . . Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Puta que o pariu E aí 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 na mão dele ae 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 E aí Ficha dessa não vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agro. 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 O cara vai desaparecendo, mané Caralho, não dá, mané Não, o filho da puta ainda cai, ele entra dentro do cenário O pé dele entra dentro da porra da pedra e ele cai E agora, o que essa câmera quer que a gente faça? Suba aqui Caralho, é um demônio de fire, mané Isso aí é pica, hein Porra, teleguiado igual a bazuca do... 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 Não, não, não. Ai, vina em Prime aí. Vocês estão esperando eu zerar pra virar Prime. Ai, vina em Prime. Ai, vina em Prime. Ai, vina em Prime. Ai, vina em Prime. Olha a música. Caralho, filho. Meu Deus. Puta que o pariu. Puta que me pariu. Tem que contornar o bug. Caiu de costa ele, mano. Mano, porra. Mano, porra. Porra, é o mesmo lugar. Mano, porra, é o mesmo lugar. A reação dele será sua. Eu tô voltando? Não, né? Caralho. Caralho, quando ele gruda de cabeça pra baixo é foda. Não dá, mano, não dá, não dá, não dá, demora um século pro filha da puta fazer o movimento. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Eu tô voltando. Tchau, tchau. 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 Solta petróleo, filha da puta. Solta petróleo, seu viado. Mais petróleo, filha da puta. Se ele cai agora eu arma outra porra eu paro de jogar. Se ele arma qualquer outra coisa aqui eu paro de jogar. Ah, tá. Ah, tá. Vira a prima aí nessa porra, não fode também. Valeu, Wesley, capivara. Valeu, Wesley, capivara. Ah, o moleque jovem, não estudou história, não sabia das paradas. E aí, se ele vai liberar o satan goi. Ah, não é isso, eu vou... Ah, não é isso aí. Ah, não é isso aí. E a menina vai levantar, mané? Prime, valeu aí. Capaz, qual? Ele tá todo torno, todo cadavéreo, pô. Ele foi absorvendo aquela alma negra, né? E ele foi absorvendo aquela alma, né? Ele foi absorvendo aquela alma, né? Ele foi absorvendo aquela alma. Ele foi absorvendo aquela alma. Mas, ele foi absorvendo... Ah! Não vicia. Caralho! . . . . . . . O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Soltou o petróleo. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Amém. 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 Amém.